Música Que bonito, a hoje a minha apresentada como presidente da Assembleia Nacional Popular Que bonito, a não assumir responsabilidade a nível de órgão máxima legislativa do país Que é a Assembleia Nacional Popular E a não preocupar para assumir responsabilidade a nível de comunicação Maior 11, nada desse capital salve-se servido Sinal que é o princip bringing. Asいつ do ruído, não diga. Como merece... Estatuto construído. Não é uma vidaまりός que te entre, serenope... Ou parte de serenope para o Jesus español. Para nós sermos chamados de engenheiro, para nós sermos chamados de doutor, para nós sermos chamados de professores. E para nós sermos chamados de certificação de juventude, para o juventude do país. É para nós falar. Tudo ora para nós começarmos nossas elevações. Nós temos que levar para nós sermos a casa da Lívia Corral, e que em tudo isso lhe quer dar pensamento político da Lívia Corral e tem que levar a responsabilidade dos Estados Unidos. Mas talvez o tempo pronto vá obrigar a eu acompanhar a desigualdade de fato, mas também testemunhar os nossos filhos de compromisso que o Conselho Moria está no país. Naquela página não só para a vida, não para fazer um marco, mas para a vida muito de traduzir da nova vida ocorrente. E bem que sempre, é bem que sempre, a capacidade de não criar condição de vida, de dar honra, de dar atividade a essa fase de vida.